No vídeo de hoje, a cada XP que eu ganhar, eu vou estar liberando um alien do Carnitrix no Minecraft. E eu tive que passar por vários desafios até conseguir liberar o alien mais forte de todos. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei. Aqui no meu pulso eu tenho nada mais, nada menos do que o terrível Carnitrix. E a cada XP que eu ganhar aqui no Minecraft, eu vou desbloquear um alien do Carnitrix. Ai, 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 hein, galera? A última vez que eu tentei usar o Carnitrix não deu muito certo. Até porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas o meu braço é meio robótico, porque eu já tentei usar o Carnitrix uma vez. Mas o resultado não foi nada bom. E caso vocês ainda não assistiram esse vídeo, tá aí no canal, então dá uma procuradinha que tá incrível. Mas beleza, galera, eu tô aqui no meu mundo de Ben 10 e como vocês podem estar vendo, eu não tenho nada de XP. Então se eu tentar me transformar em algum alien do Carnitrix, eu simplesmente não consigo. Até porque eu preciso de XP pra me transformar em alien. Cara, então eu vou tentar ganhar um pouquinho de XP aqui. Ô, eu quase ia deixando minha bolsa pra trás. Voltinho, agora sim eu posso falar que eu sou um aventureiro. Mas o que eu preciso realmente é conseguir um de XP pra tá liberando o meu primeiro alien do Carnitrix. Cara, eu não sei se esse bicho aqui me dá XP, mas ele é um mob pacífico, então eu nem vou tentar derrotar ele. Até porque se ele for forte, eu não vou conseguir fazer nada. Mas eu vou aproveitar aqui que eu tenho esse machadinho e vou ver se eu consigo pegar um pouquinho de XP farmando em alguns mobs mais de boa. Tipo, se eu encontrar alguma vaca ou alguns peixes, alguma coisa assim. Até porque essas galinhas aqui com certeza é forte, cara. Ó, mas aqui no mar tem alguns peixes que talvez esses peixes me dêem um de XP, mano. Será que eu consigo pegar um de XP só derrotando esses peixes aqui, cara? Vamos ver, até porque eu consegui derrotar bastante. E falta só um pouquinho de XP, galera. Eu acho que se eu derrotar mais um peixinho, eu consigo aqui o nosso um de XP. Boa, perfeito. Um de XP. E agora que eu tenho um de XP, eu posso simplesmente me transformar no chama. E meu Deus do céu, que chama bizarro, cara. Pelo menos agora eu já tenho aqui algum alien e ele me dá até que uma força 3 e uma resistência legal. E eu tenho bastante vida. E aqui na frente tem alguns carvão, cara. Então eu posso tentar pegar um segundo de XP minerando esses carvão aqui. Então eu vou pegar essas madeiras só pra fazer meus equipamentos básicos. E agora que eu já peguei aqui essas madeiras, eu posso simplesmente fazer uma crafting table. Eu faço uma picareta de madeira. Vou pegar só um pouquinho de pedra. Três é mais do que o suficiente. Ai, que susto! Meu Deus do céu, mano! Esse bicho tá me atacando aqui, cara. Nossa, como você ousa, mano, seu pilantrinho. Eu tenho o Carnitrix, véi. Caraca, esse bicho não tem medo do perigo, não. Ele atacou um Carnitrix, véi. Mas beleza, agora eu posso fazer aqui uma picareta de pedra. E eu vou tentar aqui quebrar esses carvão pra ver se eu consigo mais um XP. E aí eu vou tá liberando o meu segundo alien do Carnitrix. Caraca, galera, eu tô quebrando muitos carvão aqui. Eu ainda não consegui dar de XP. Vamos ver. Perfeito, dois de XP. E agora que eu tenho dar de XP, eu liberei outro alien do Carnitrix. E dessa vez é o XLR8. E meu Deus do céu! Que bicho mais feio, galera! Ó, mano, olha... Nossa, mano. O XLR8 do Carnitrix é muito bizarro, cara. Mas agora que eu tenho o XLR8, eu posso tá correndo bem rápido, rapaziada. E pra ser bem sincero, eu não curti pegar XP com carvão. E muito menos derrotando móveis pacífico. Até porque é muito demorado. Eu vou dar uma explorada melhor aqui no nosso mundo do Minecraft. E vou ver se eu encontro alguma maneira mais rápida de eu conseguir XP, né? Até porque se eu for depender de mineral derrotar móveis pacífico, mano, eu não vou ganhar XP nunca, né? Até porque o Carnitrix tem vários e vários alienígenas. E eu quero liberar todos. E aqui na frente tem uma vila NPC, cara. E nessa vila NPC ali na frente tem um Herobrine, mano. Coisa boa não vai vir se tem um Herobrine, né? Mas beleza, vamos tá então explorando melhor essa vila NPC. Até porque tem umas coisas aqui, tipo... Tem umas masmorras, Herobrine... E eu tô vendo um dragão? Cara, eu acho que eu tô vendo um dragão, mano. Pô, se eu enfrentar um dragão vai ser perfeito. É um dragão, mano. Cara, se eu enfrentar um dragão vai ser perfeito. Oxi, tem um diamante ali. Quem é você aí? Quem sou eu? E aí, Radix? Não reconhece minha voz não, mano? Já reconheci a sua. Ah, é que eu não tinha ouvido não, mano. Não tinha ouvido não. Você tá aí com o diamante. Você quer enfrentar esse dragãozinho aqui? Toma. Eu quero. Ô, mas que alien é esse, mano? Mano, calma aí. Vamos derrotar ele aqui primeiro que ele tá fazendo eu pegar fogo. Ah, calma aí. Nossa, cuidado, Radix. Você quase... Nossa, cuidado com essa espadada, velho. Já foi derrotado? Calma aí, eu quero XP. Você pegou todo o XP pra você, cara? Ah, mano. Ô, Radix, cara. Não, mas eu te ajudo a achar mais um, se quiser. Mano, é que tipo assim, eu tô aqui com o Carnetrix, né? Você sabe que na primeira vez que eu usei esse relógio não deu muito certo. Isso aí é perigoso, hein, mano? Então, é um pouco perigoso. Mas assim, Radix, a cada XP que eu ganho aqui no Minecraft, eu libero um alien do Carnetrix. E eu te ajudei a derrotar um dragão pra você pegar todo o XP pra você, mano. Você é mó guloso, cara. Nossa, mas pior que eu nem ganhei XP, hein? Você não ganhou XP? Nenhum, nenhum? Caraca, então não é tão bom, cara. Eu acho que dragão não é tão bom assim, não. Ô, mas Crazy, esse relógio aí não deu problema já pra você? Você tá usando ele de novo, mano? Cara, deu problema, deu, tá ligado? Até porque é o terrível Carnetrix. Mas eu tava com vontade, tá ligado? Tipo, de desbloquear todos os alhos. Eu tô conseguindo usar de boa, tá ligado? Então, assim, ô Radix, mano, revelando aqui pra você, cada XP que eu ganho, eu tô liberando aqui um alien do Carnetrix. E o meu objetivo, mano, é simplesmente derrotar o Ender Dragon, cara. Ó, isso é da hora, hein? Tem que finalizar o Minecraft inteiro, então. É, mano, eu quero zerar o Minecraft, até porque eu quero testar 100% da força do Carnetrix, mano. Tá, eu posso te ajudar, cara. Eu tenho uma proposta, hein? Como assim você pode me ajudar, meu mano? Eu tô gostando desses negócios. Ó, se você me ajudar no negócio de derrotar um boss, eu posso te ajudar num negocinho aí pra você fazer o que você quer. Cara, só derrotar um boss? Só derrotar um boss. Mano, pode ser, mas deixa eu ganhar só mais um XP, então, antes, pra eu conseguir usar outro alien. Tá bom, eu te espero, então. Ó, pode até aqui me acompanhar, ó. Aqui na frente tem um esqueleto. Eu vou derrotar aqui esse esqueleto aqui rapidão, porque eu acho que derrotando esse esqueleto, talvez, ô Radix, eu já consiga 3 de XP. Mas se eu não conseguir, eu vou derrotar também até uns peixes. É, ó, tô quase... Mano, quase. É, se você não tivesse pego todo aquele XP, eu já teria, né, mano? Só que você é pilantrinha, cara. Os porcos não ajudam, não? Cara, ajuda, mas na real compensa mais eu derrotar peixe, né? Porque peixe anda tudo junto e... Ó, aqui, ó, Drawned, Drawned. Pronto, perfeito. Aqui também, aqui, se quiser. Ó, vou derrotar aqui um Drawned. Acho que se eu derrotar um Drawned... Deixa eu ver. Cara, calma aí. Boa, consegui 3 de XP, mano. Consegui, consegui 3 de XP. Aí sim, hein? Deixa eu ver qual vai ser meu próximo alien aqui do Carnetrix, cara. Qual você acha que vai ser, velho? Pô, eu não sei, mano. Eu não gosto de ensinar o Carnetrix, não. Bom, você não sabe, muito menos eu. Vamos ver aqui agora. Ah, se for pra enfrentar um boss, eu acho que não tem nada melhor do que o Quatro Braços, né? É, ele é bem feio. Você sabe que eu não tava naquele dia, só tinha me comentado e eu não sabia que era tão feio assim, mano. Nossa, é feio, é feio o Quatro Braços. Mas assim, você sabe onde tá esse boss? É, sim, sim. Ah, então vamos lá, só você me levar pro lugar. Tá, Chris, estamos muito perto já, mano. Olha ali, ó. É aquela ali que a gente... É ali? E que bicho é aquele que a gente vai enfrentar? Mano, é um sentinela. A gente tem que derrotar rápido ele, hein, mano? E um sentinela é forte? Cara, nem eu sei. Eu sei que eu preciso derrotar ele também. Ah, beleza, mano. Assim, eu já vou até colocar aqui o Quatro Braços. Eu espero que eu consiga derrotar ele com o Quatro Braços. E que eu ganhei muito SP também, né, mano? Olha, e eu vou com esse aqui, mano. Ô, e não se esquece, você vai me ajudar, né? É. Não, vou sim. Você viu que esse alien eu tô forte, mano? Não, não. Tipo, me ajudar a zerar o Minecraft. Você falou que tinha uma forma de me ajudar. Eu vou ajudar um item depois. Eu vou ajudar um item depois. Demorou. Então é só entrar aqui que o bicho vai estar por aqui, mano? É, eu acho que sim. Caraca, moleque. Olha isso. Nossa. É um monte de bicho, Rajiki. Você tá me deixando ler... Por que você sempre me ataca, cara? Ô, o seu inimigo não é eu, não, mano. Eu tô vendo aqui o dano disso aqui. Beleza? Caraca. Eu tô derrotando eles nem da XP, mano. Ó, derrota esses cavaleiros primeiro. Ih, senti, ele acordou, mano. Ele tá me atacando. Ele dá muito dano em mim. Tá, ele dá muito dano. Eu acho que a gente vai ter que quebrar primeiro o escudo dele. Beleza? E depois sentar derrotar ele. Vai, tô batendo, tô batendo. Nossa, eu liberei aqui umas espadas aqui divinas, mano. Tô batendo. Caraca, o sentinela é muito poderoso, velho. Nem o Carnetrix tá conseguindo. E eu tô sofrendo, mano. Eu tô se vendo só pros bichando, mano. É sério? Ô, muda de área em qualquer coisa. Vai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vai, vai, vai. Vamos derrotar o sentinela. Caraca. Meu dedo já até cansou de... Ai, ó, tô tomando dano, tô tomando dano. Ele tá tomando dano. Boa, Radixx. Ele tá pegando fogo. Beleza, vai dar pra gente derrotar. Mano, ele... Acho que ele já vai embora, hein, mano. Não é possível que ele não morra. Será, mano? Ele é muito grande, ele é muito forte. Cuidado pra gente não se bater. Eu não consigo pegar o tapa nele direito, mano. Beleza. É porque ele tem um escudo. A gente tem que quebrar o escudo primeiro, eu acho, mano. Sério? Caraca, meu dedo cansou, Radixx. Beleza. Nossa, olha o barulho, velho. Cara, então, o barulho é esse. Vamos. Para de soltar esses poderes. Bate, bate na mão mesmo. Será que dá mais dano? Cara, dá espadadas, eu acho que sim. Boa! Derrotamos. Ah, mano, Radixx. Ele não deu XP, não? Mano, ele não deu nada de XP sobre essas espadas. Ele deu nada também não, mano. Esse espado não é forte, não? Mano, forte deve ser, tá ligado? É tipo, eu nem creio. Acho que vai ajudar você bater em alguém com essa espada aqui. Não, ajudar vai, mano. Só que... Oh, que tristeza você fez eu vir aqui pra derrotar o Sentinela e eu não ganhei nenhum de XP, mano. Só trabalho eu tive, cara. Ah, mas eu tinha a missão de derrotar esse bichão. Eu tava precisando de ajuda, mano. Ah, não, se você tava precisando de ajuda, eu não vejo pra mim te ajudar. Mas e o meu pagamento? Então, você tá vendo que eu tenho esse bichão aqui, né? Sim, sim, o Mega Olhos. Eu tenho com ele, eu consigo isso aqui, ó. Consegue ver a minha mão aqui, ó? Uh, é verdade. O Mega Olhos te dá olho de Ender, né, mano? Você precisa de quantos? Eu não lembro, mano. Quanto você precisa? Cara, é possível. Dá uns 30, velho. Ah, então toma esse aqui inteiro já. Ô, você me deu quantos? Ah, eu achei que o Peck tá bom. É, o Peck tá bom. Cara, tá mais do que o suficiente. Mano, eu vou tentar derrotar essa galinha aqui só pra ver se eu pego mais XP, velho. Eu acho que isso aí dá XP, sabia? É, sério? Ó, vamos ver. Derrotei. Nossa, eu derrotei com um tapa só. Mano, até que dá um XP, só que é um XP muito irrelevante, nem compensa, tá ligado? A gente dá XP também, é aquela galinha dinossauro, mano. A galinha dinossauro. Sempre tem dinossauro, galinha dinossauro, ela dá um XPzinho. É verdade, mano. Talvez a gente pode só encontrar... Achei uma, achei uma. Caraca, eu vou tentar derrotar. Tá bem aqui na frente. Deixa que eu derroto ela, ô, Radix, por favor. Pode ir lá, não. Fica tranquilo, pode ir lá. Caraca. Nem chegar perto, mano. Não, não, de boa, mano. Calma aí, vou chegar aqui, vou derrotar ela. Espero que eu ganhe pelo menos mais um pouco de XP. Olha que pilantra, ela tava derrotando aqui a galinha. Eu derrotei... Ô, Radix, você passou fake news, mano. É, ela não pegou, não pegou XP aí. Não me deu nada de XP, cara. Eu achei que vinha XP, mano. Eu tô começando a achar que você é mentiroso. Mas a única coisa boa é que aqui na frente, ó, tem uns negócios aqui de vingadores. Eu acho que é vingadores eles, não são? Ou pillagers? Qual o nome deles? Nem eu sei, mano. Tá, mas eu acho que se eu derrotar bastante deles, eu consigo, né, mano? Aqui, ó, eu derroto eles com tapa, talvez eu consiga... Ah, esses aí dão XP de verdade. Não, é... Esses dão muito XP, mano. Bem melhor que essa galinha. Não, pode pegar também. Aí, ó, peguei aqui 4 XP, consegui liberar mais um alien. E eu vou tentar derrotar todos só pra ver quais aliens eu libero primeiro, ó. Deixa eu ver aqui qual é o próximo alien que eu liberei, Radix. E o próximo alien que eu liberei... Caraca, é o besta, mano. Só que não é muito bom ser o besta, não, Radix. Ele é cego também, né? É, eu não tô enxergando nada, cara. Calma aí, eu vou tentar pegar mais um XP. Ah, Radix, onde você tá? Tô perdido, cara. Aí, ó, tem um bicho na tua frente, mano. Na minha frente? Tá vendo? Tá vendo? Ah, aqui, aqui. Deixa eu tentar pegar o XP, né? Bate nele, vai. Beleza. Peguei 5 de XP. Boa, vou poder usar outro alien. Caraca. Consigo, consigo, consigo. Só dá medo mesmo, porque... Porque bom ele não é, mano. Não, é verdade. Ah, esses bichos estão me atacando. Deixa eu ver o próximo alien. Ô, fantasmático, cara. Esse daqui é da hora. Esse é da hora. Esse daqui é insano, hein, Radix? Que isso, Chris? Isso aí dá medo mesmo. Cara, por que dá medo, mano? Ô, deixa eu libertar esses bichos aqui, ô, Radix. Mas, mano, agora que eu já tenho aqui, tipo, um alien que voa, que no caso é um fantasmático, tem um alien que é forte, que é o Quatro Braços, eu acho que eu já consigo gerar o Minecraft, mano. Eu acho que com a força você consegue, mano. Quatro Braços é bem forte batendo no bicho, mano. É, então, acho que eu vou fazer isso. Bom, Radix, muito obrigado pelos olhos do Ender. Eu vou atrás de zerar meu Minecraft, velho. Tranquilo, mano. É, é nóis, é nóis. Bom, galera, fazer esse trato com o Radix foi muito bem. Até porque ele me deu um peck de olho do Ender, porque ele tinha o Mega Olhos. E eu também consegui liberar vários e vários aliens, mesmo que o Sentinela só deu trabalho e não me deu XP. Mas até agora, eu tenho o Chama, que é bem da hora, muito feio. Eu tenho o XLR8, que é o mais feio de todos, sem sombra de dúvidas. Tenho também o Besta, o Fantasmático e o Quatro Braços. Então quer dizer que eu tenho quase todo o Carnetrix bloqueado. E, cara, eu tô muito ansioso pra liberar todos os aliens do Carnetrix. É por isso que eu não vou perder tempo, já me transformei aqui no XLR8. E vou usar esses olhos do Endy aqui pra tentar encontrar o Ender Dragon, galera. Eu vou tentar encontrar aqui o portal do Endy, né? Eu vou aproveitar que eu tenho muitos e muitos olhos de Endy. E eu vou sair caçando aqui o portal do Ender Dragon, cara. Até porque, mano, eu já tô forte o suficiente pra conseguir zerar o Minecraft. Eu tenho quase certeza disso. Cara, é o Ben 10, né, mano? Pô, é a arma mais forte do universo, mano. Não tem como um Ender Dragon derrotar um Omnitrix, cara. Independente do Omnitrix que seja. Mas, beleza, eu vou continuar aqui o meu processo de procurar esse portal do Endy. Ufa, galera! Já tô vendo aqui esses negócios, esses blocos diferentes, que é Stone's Brick. Que já é da estrutura do Endy, mano. Agora só falta encontrar o portal, que no caso é a parte mais fácil. Ou a mais difícil, porque eu sou meio perdido, né? Porque, mano, toda vez que eu tento zerar o Minecraft, eu fico dando voltas e voltas. E, meu Deus do céu, ele não abre a porta não, né? Não abre a porta. Cara, é melhor ficar transformado aqui, mano. Eu vou ficar aqui com chama. Oh, até bom! Pra ver se eu ganho um XP... Ai! Fecha, pra ver se eu ganho um XP a mais, né, velho? Eu posso tentar derrotar esses bichos. Vem aqui. Será que ele é muito forte? Nada, ele é fraquinho. E me deu pouco XP também. Ah, ele é bem fraquinho. Mas, pelo menos, eu consegui 6 de XP. Deixa eu ver o próximo alien que eu liberei. Uh! É o diamante, galera! Galera, agora sim eu tô forte o suficiente pra enfrentar o herdeiro e o drago, hein, mano? Diamante dessa espada de diamante. Se eu tirar aqui a bolsa, eu consigo colocar esse escudão aqui sincero. Nossa, olha as costas desse diamante, mano. É muito tenebrosa, velho. Mas, beleza. Eu vou continuar procurando aqui o portal. Mas, como eu falei, galera, eu sou perdido ao ponto de eu ficar dando voltas e voltas. Galera, eu acho que tá por aqui, mano. Eu sinto que tá chegando. Até porque eu tô abrindo portas e portas. E, se eu não me engano, é reto, mano. Se eu não me engano, é sempre reto pra eu estar aí conseguindo encontrar. Ou eu tô me iludindo, cara. Eu tô muito perto, eu tô muito longe. Mas, eu acho que eu tô muito perto. Até porque já tem... Ah, sabia que eu tava muito perto, galera. Tem até que um baúzinho aqui me deu uma enderpeel que pode ser útil. Mas, beleza. Deixa eu só derrotar essas traças aqui. Vou quebrar só pra ganhar um XP a mais. E, boa, 7 de XP. E vamos ver qual é o próximo alien que eu liberei. Toma! Uh, é o Gax, galera! É da raça do Vilgax, mano. E, nossa, é muito tenebroso a da versão Carnitrix, mano. Mas, beleza. Eu não vou perder tempo. Eu já vou colocando aqui esses olhos, né. Eu não sei se tem uma ordem pra colocar, pra ser bem sincero. Me chama de poser do Minecraft, mas não. Não tem ordem pra colocar. Vamos pular e liberar o último alien desse Omnitrix, cara. E, rapaziada, pra eu liberar o último alien desse Omnitrix, eu preciso simplesmente derrotar o Ender Dragon. Eu já vou virar aqui o Fantasmático e vamos lá, né. Bom, rapaziada, partiu derrotar o Ender Dragon. Já vou até aqui pegar minha picareta. E eu vou tentar derrotar esse Ender Dragon. Eu não sei se seria melhor tá com chama do que o Fantasmático. Eu acho que é até melhor tá com chama, né. Porque ele não pega fogo. É isso que eu vou fazer. Virei aqui o chama. Eu posso tentar, tipo... É, eu posso simplesmente explodir de longe, né. Ó, eu posso explodir assim de longe, talvez. Não, acho que tão longe não. Mas pelo menos o chama voa. Então eu consigo voar aqui, ó. Vou voando com chama. Destruo um pouco de longe. Opa. Tá, só tem que tomar cuidado até também pra eu não ir de base, né. Deixa eu comer aqui pra regenerar. Mas antes de derrotar o Ender Dragon, eu vou tentar derrotar todos os cristais antes, galera. Eu acho que é bem mais sábio derrotar todos os cristais. Nossa Senhora, boa. Falta só mais alguns cristais. Caraca, eu tô muito ansioso pra liberar o último alien do Carnetrix, velho. Boa. Nossa, Ender Dragon, seu pilantra. Você pode tentar me acertar, meu filho. Mas você não vai conseguir, não. Falta só mais alguns cristais. Será que aqui eu consigo explodir? Opa, explodir. Cara, o problema é que quando eu explodo perto, eu tomo muito dano, cara. Mas eu acho que foi todos os cristais. Não, não foi todos os cristais, não. Tá faltando só mais um cristal, que no caso é esse daqui, ó. Beleza. Vou me voando. E... Boa, explodir. Agora só falta derrotar o Ender Dragon, rapaziada. Valeu, o Ender Dragon. Eu vou usar o diamante. Nossa, o diamante não tem visão noturna. Mas beleza. Mesmo sem visão noturna, eu vou conseguir derrotar o Ender Dragon. E se Ender Merckland tá vindo pra cima de mim, cara? Sai de perto de mim. Mas beleza. Desce aí, Ender Dragon. Desce aí, Ender Dragon. Quero te derrotar, cara. Será que ele tá regenerando em algum outro lugar, mano? Será que eu deixei? Mano, não. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Beleza. Vai apoiar. Vai apoiar. Toma, toma, toma. Nossa senhora. O diamante dá muito dano no Ender Dragon, cara. É muito, muito dano. Desce aí, Ender Dragon, seu pilantra. Será que ele aqui não conseguiu acertar? Toma. É, eu não consegui acertar ele, não. Opa. Errou. Desce aí, pilantrinha. Nossa, mas o Ender Dragon tá com muito medo de descer, velho. Tá demorando muito. Será que eu consigo defender? Não, não defendi. Cara, eu vou ser mais ligeiro. Eu vou jogar essa espada aqui fora. Eu vou virar o quatro braços. Cadê a espada? Vixe, a espada sumiu, galera. Ah, peguei a espada aqui. Boa. E agora, quando o Ender Dragon descer, eu vou bater com a força do quatro braços a espada do diamante. O único problema é que ele não tá querendo descer muito, não, velho. Aí, vai descer. Vai descer. Desceu, hein, galera. Desceu, hein, galera. Ó o dano do quatro braços. Ó o dano do quatro braços. Nossa, ó o dano, mano. Ó o dano do quatro braços com a espada de diamante, cara. Que coisa roubada, velho. Desce aí, pilantrinha. Próxima vez que você descer, você vai tá frito, meu rei. Beleza, o que hoje eu vou comer espetinho de dragão. Boa, último tapa. Derrotei o Ender Dragon, moleque. Boa. Agora é só eu pegar o XP pra conseguir o último Alien do Omnitrix. Nossa, galera. Eu tô pegando muito XP, mano. Muito, muito XP. Mais de 50 de XP. Caraca, isso aqui é XP, mano. Mano, é um absurdo de XP, cara. Bom, mas agora que eu tenho tudo isso de XP, eu consigo simplesmente me transformar no Alien X do Carnitrix. Oxi, quem é você? Vilgax? Eu quero o Omnitrix agora. Pode entregar ela pra mim. Ah, Vilgax, eu tô com o Alien X, cara. É óbvio que eu vou te derrotar, mano. É o que verei você, moleque idiota. Tá demorou, Vilgax. Toma aqui, ó. Nossa, o Alien X é muito forte, cara. Nossa, galera. O Alien X é muito forte, mano. Eu derrotei o Vilgax, mano. Num piscar de olhos, cara. Agora, finalmente, eu posso tá zerando meu Minecraft em paz, mano. Ah, Vilgax. Vai pra lá, quer roubar meu Omnitrix? Logo eu que tenho o Carnitrix, véi. Ai, 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 ele nunca vai roubar meu Omnitrix. E foi desse jeito que eu consegui liberar todos os aliens do Carnitrix no Minecraft.